Olá a todos, eu sou o Rui, eu sou a Fátima e nós somos alunos do curso Como Enriquecer na Bolsa, moramos em Portugal e tomámos conhecimento do Marcelo Veiga deste lado do Atlântico, então ao fazer uma busca na internet deparámos o famoso vídeo do Marcelo Veiga do Comprar Casa para Otário e a partir daí, desde esse vídeo até, percorrer todos os vídeos que o Marcelo colocou no Youtube foi um passo já tínhamos feito alguns investimentos em Bolsa inicialmente, no início correu bem para o fim nem tanto, e então ficámos um pouco receosos em voltar a investir em Bolsa até que tiramos este contacto com o Marcelo e o curso é dado de uma forma muito intuitiva o Marcelo tem uma linguagem muito acessível a todas as pessoas, não é um curso muito técnico, em termos muito técnicos Quando temos dúvidas o Marcelo explica tudo como deve ser, mesmo não estando no país ele explica como é que as coisas funcionam cá também em Portugal, pronto, ele tem muita bagagem, tem muita informação Muito bom, recomendamos muito Pronto, é a pessoa ideal para encaminhar qualquer pessoa na vida financeira porque vamos ter muita informação que não conseguimos de outra forma, sem ser através do Marcelo e ele explica as coisas que acho que uma criança consegue perceber e só conseguimos ter esse conhecimento porque o Marcelo nos passou a senão era impossível nós adquirirmos esse conhecimento Foi o nosso erro da primeira vez que investimos em Bolsa não tínhamos os conhecimentos necessários, não tínhamos as informações confiáveis do Marcelo o nosso arrependimento foi não ter tido conhecimento do Marcelo há mais tempo Então, Marcelo, um abraço, muito obrigado por tudo Muito bom, Marcelo, até breve Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau